Esse, 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 esse é o 2P do DT Hoje na treta do titio elas vão dar a noite inteira Te machuca lá na treta, só porra dá um labo cedo Hoje na treta do titio elas vão dar a noite inteira Você vai gozar gostoso com as novinhas da menina MTS te escolheu pra fuder vem cá Pequeno mestre que escolheu pra fuder vem cá O Flamengo que escolheu pra fuder vem cá Pode brotar aqui em São Carlos pra poder sentar Então sarra essa buceta em cima do AK Então sarra essa buceta em cima do AK Encosta a Tchaca no chão, vai botando a mão na mesa Só porradão na buceta, só porradão na buceta Ela manda soca forte, empurra tudo na treta Só porradão na buceta, só porradão na buceta O titio te empurra forte, o titio que tá aí O BH te empurra forte O titio leva um sacode O Pequeno te empurra forte O Flamengo te empurra forte O Flamengo que tá aí O titio leva um sacode Ela manda soca forte, empurra tudo na treta Se machuca lá na treta, só porradão na buceta MTS empurra forte, empurra forte, te machuca lá na preta MTS te escolheu pra foder, vem cá O Pequeno Mestre que escolheu pra foder, vem cá O Flamengo que escolheu pra foder, vem cá Pode brotar aqui em São Carlos pra poder sentar Então sarra essa buceta em cima do AK Então sarra essa buceta em cima do AK Encosta a Tchaca no chão, vai botando a mão na mesa Só porradão na buceta, só porradão na buceta Ela manda soca forte, empurra tudo na treta Só porradão na buceta, só porradão na buceta O Titi te empurra forte, o Titio que tá aí O BH te empurra forte, o Pequeno te empurra forte O Pequeno Mestre que tá aí O Flamengo te empurra forte, o Flamengo que tá aí Hoje tu leva um sacode Ela manda soca forte, empurra tudo na treta Se machuca lá na treta, só porradão na buceta MTS empurra forte, te machuca lá na treta Você vai gozar gostoso com as novinhas da mineira MTS empurra forte, te machuca lá na treta Você vai gozar gostoso com as novinhas da mineira